O nosso convidado de hoje é o doutor Renato Opsi Blum, advogado e economista. É um prazer tê-lo conosco. Uma alegria, obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Doutor Renato, o senhor é um dos ícones do direito digital no Brasil. E nós queremos explorar bastante nessa conversa. Então, inteligência artificial, abre a porteira pra fraude, não abre. Qual a sua avaliação? Necuri, obrigado pelo convite aqui, uma alegria. Já assisto há muitos anos, como falávamos aqui nos bastidores, antes da inteligência artificial, como nós acompanhamos hoje. Mas já usávamos inteligência artificial já há muitos anos. Começou a ser discutido em 1950, gosto muito do Marco do Isaac Asimov, que é um químico, que fez as três leis da robótica. Mas hoje, com essa popularização, chat de APT, do Gemini e da Google e outras ferramentas, nós temos aqui alguns desafios muito importantes. Desafio legislativo, que está em pauta nesse momento no nosso Senado, e desafios de segurança da informação. Então, a sua pergunta é a questão das fraudes. Então, existe hoje, infelizmente, uma predisposição, uma percepção, de que quando a inteligência artificial, esses modelos de grande acesso, que tem grandes bases de dados alimentando, que são as LLMs, isso pode ampliar e facilitar o acesso a dados, a informações que possam ser usadas para todo tipo de fraude e todo tipo de invasão. Desde um código de programação, até artifícios, estratégias, planos e daí por diante. É claro que o raciocínio inverso, ele também é aceito, mas não é na mesma velocidade. Claro. Como está na Bíblia, os filhos das trevas são mais rápidos que os filhos da luz. Então, temos esse grande desafio, e infelizmente, uma propensão maior a aumentar o número de fraudes pelo uso da inteligência artificial. Por isso, que uma das justificativas da regulamentação é a questão da segurança, transparência, segurança, adequação, percepção e daí por diante. Há muito pouco tempo atrás, a grande indagação era o crime cibernético, a invasão de dados. Eu lembro, visitando seu escritório, que você tinha um aparato gigante só para tratar disso. Com esse advento da inteligência artificial, isto mudou um pouco, ou isto só aprofundou a possibilidade das trevas sobre a luz mais rápido? Olha, Cury, a questão das invasões, das vulnerabilidades, que podem impactar todo tipo de empresa, estamos aqui no SINP, mas todo tipo de empresa, e muitas vezes essas ações, essas tentativas, são automatizadas e serão ainda mais com o avanço da tecnologia, vidia e a IA, isso traz alguns dilemas e algumas preocupações. Então, primeiro, por que hoje nós temos um aumento das invasões com extorsão? São os ataques que nós chamamos de ransomware. Então, a empresa é invadida, o banco de dados é criptografado ou encriptado, para quem preferir, e na sequência vem o pedido de extorsão. Olha, você quer continuar usando o seu sistema, comercializando, por consequência, você me paga tantas criptomoedas, tantos bitcoins, por exemplo. E se a empresa não tem uma resposta preparada, um plano de contingência, muitas vezes vai ter aquele dilema, pago ou não pago? Até porque é difícil restaurar um banco de dados num curto espaço de tempo. E por que isso acontece? Basicamente, duas questões. Primeiro, falta de atualização dos sistemas, qualquer tipo de sistema, inclusive o Windows para pequena empresa. Então, o sistema que está desatualizado representa um grave risco à segurança da informação. A outra questão, e são medidas até óbvias, que eu também não tenho a resposta, Cury, senhas. Muitas vezes, a senha padrão, ela fica padrão para o resto da vida, até que alguém tenta usar a senha padrão, e ela é padrão, e o sistema é invadido. Então, são questões que envolvem a lógica, mas que faltam uma aplicação prática. É igual o cinto de segurança. Lembra da discussão do cinto? Então, use cinto. Grande discussão, né? O cinto não protege a nossa vida? Claro. Então, se você usar o cinto, você tem chance de sobreviver a um desastre. Sim. Esse era o discurso. Mas ninguém usava cinto. A questão era lógica, mas ninguém usava. Ah, incomoda o cinto. Pode incomodar, mas você não vai estar mais protegido? Vou, mas não quero usar. Não era isso. Aí vem a legislação e impõe uma sanção. Impõe uma multa. As pessoas começam a usar porque não querem pagar. E aí percebem que vale a pena usar o cinto de segurança. Sim. Mas aí você pode me perguntar, Curi, mas Renato, mas é a lógica. Eu falei, mas às vezes a lógica, ela precisa ser provada. Ela precisa de um treinamento, de um costume. Isso precisa ser enraizado no dia a dia da sociedade. A tecnologia, ela traz essa dificuldade. Primeiro porque já normalmente envolve questões técnicas. Segundo porque a tecnologia, ela se desenvolve, ela evolui muito, mas muito rápido. Que é um problema, aliás, é uma luta, é um jogo que nós já perdemos para a inteligência artificial. Nós não compreendemos na mesma velocidade. O Chord GPT, ele duplica a sua base de dados a cada três meses e meio, por exemplo. Em dois meses, foram 100 milhões de usuários do Chord GPT. Bateu todos os recordes de todas as tecnologias. Não que os 100 milhões saibam e estejam usando com intensidade. Não. Isso vai acontecer daqui a pouco. Mas me chama a atenção, Cury, essa pseudo confiança nesses modelos. Porque os modelos erram. Então dá a impressão que eu estou conversando com uma pessoa que traz a informação que eu quero, mas nem sempre a informação é correta. Então, se eu puder trazer hoje, para quem quiser experimentar, eu acho que tem que experimentar, isso é importante para o negócio. Mas se eu puder trazer uma dica importantíssima, é confirmar sempre o resultado de qualquer aplicação de inteligência artificial. Porque nós podemos nos surpreender com resultados que trazem informações que simplesmente não existem. Foram geradas a partir de uma inferência. Esse termo é novo, inferência. Esses modelos, eles inferem informações que muitas vezes não existem. Tem casos na área jurídica de decisões judiciais que foram criadas e não existem. Um juiz do TRF, aqui do Brasil, se não me engano, da primeira região, sentenciou e essas decisões estavam lá na sua decisão. Dois advogados de Nova York foram punidos por isso, porque não confirmaram decisões de um processo contra uma companhia aérea. E outras questões interessantes. E não é tão fácil também corrigir. Mas, vou até aproveitar, Cury, nós falávamos também sobre a parte dos deepfakes. O que é o deepfake? Então, são as criações artificiais de situações que não existem. Por exemplo, o nosso bate-papo aqui hoje, eu poderia criar, a partir de 15 segundos da sua voz e da minha voz, criar uma entrevista que não existiu, com o mesmo cenário, bonitinho, etc. Isso poderia usar ferramentas de viralização desse conteúdo. E, dependendo do que eu colocasse nas nossas falas, isso poderia causar uma série de reflexos jurídicos relevantes. E isso não aconteceu. Muito fácil de fazer, muito fácil de viralizar, muito fácil de fazer as pessoas acreditarem. Esse muito fácil aqui representa um risco muito grande. Porque, se as pessoas começam a acreditar nisso, eu vou perguntar para o Cury, mas o que agora é verdade? O que é efetivamente mentira? E aí, vira uma bola de neve que ninguém sabe nada. Esse é o meu temor, né? Por isso que a gente tem que ter regulação e repressão acima disso. Porque se chega num momento que, inclusive, as justificativas para alguém que quer negar um conteúdo verdadeiro, a justificativa vem dizendo que aquilo é um deepfake, ou aquilo é inteligência artificial, isso já está acontecendo. Até um cenário fático aqui das eleições. Como é que nós vamos fazer para provar que aquilo, o que realmente é verdade e o que é mentira? Esse é um grande desafio, talvez o meu principal temor. Mas eu confio muito na regulamentação. Nessas eleições, inclusive, corremos esse risco. Se nós analisarmos alguns precedentes, o argentino de outras eleições, de outros países também, o resultado é que isso vem sendo usado e vai sendo usado. Nós não tivemos ainda muita potência nisso. Talvez agora, nas eleições desse ano, talvez não, nós teremos uma evolução disso e um combate muito intenso no campo jurídico. O Tribunal Superior Eleitoral proíbe, isso já é oficial, proíbe o deepfake, ou seja, a criação artificial de situações falsas. E traz a possibilidade, inclusive, de perda da candidatura de quem fizer isso. E exige também que na criação de situações artificiais, aí sim, reais, que não representam aí distorções, isso pode ser feito desde que venha com um selo, com uma marca d'água dizendo isso decorre da aplicação de inteligência artificial. Antes de vir pra cá, eu tava terminando uma apresentação de tendências do direito digital pra 2030. Isso. E eu optei por usar, eu gosto muito do modelo do Star Trek, do Jornada nas Estrelas. Muita coisa que o Jenny Ronderberry previou ali, vai acontecer. Minha amiga Marta Gabriel, do livro Eu, Você e os Robôs, fala muito disso. Nós gostamos, somos trackers. Mas muita coisa ali pode ser aproveitada. E eu usei alguns slides que eu já tenho de outras aulas que eu dou, criei alguns e pedi por uma aplicação trazer alguns slides novos, com inteligência artificial, usando o Star Trek, a parte jurídica e alguma tendência futurística. E eu recebi algumas telas interessantes, inclusive com um vídeo do Spock, oficial de ciências do Capitão Kirk, que fez, pelo menos na parte de tecnologia, no cinema, a primeira fraude, entre aspas, a primeira deepfake de voz. Ele, usando aquele cartucho, simulou uma voz que não existia. Depois, num outro episódio, houve a retirada da imagem de uma nave num julgamento também. Então eu usei isso. Só que, quando eu, usando essa aplicação, eu usei o Gama, automaticamente, ao final, o Gama já traz a marca d'água, que é uma tendência regulatória e uma tendência também de mercado. Isso vai ajudar. Mas, nós estamos chegando no final do nosso tempo e eu não posso deixar de perguntar. Hoje, sistemas de segurança, que usam reconhecimento facial, correm risco com essas novas tecnologias? Em um minuto e meio, presta. Alguns sistemas mais antigos, que não usam tantos caracteres para fazer autenticação, correm riscos. Outros mais evoluídos, e que não usam só a mera face, esses estão mais seguros. Só não sabemos aí por quanto tempo. Tanto é que nós temos aí já algumas evoluções e, ao mesmo tempo, retrocessos, entre aspas, legislativos, por exemplo, no caso dos aposentados. Em muitas circunstâncias, agora, eles terão que, fisicamente, o digital não vai ser suficiente. Então, às vezes, o avanço tecnológico traz tantos riscos que a gente acaba dando um passo para trás. Existem duas coisas que a inteligência artificial nunca vai ter. E eu oro muito para isso, até com relação para que Deus me dê sabedoria nesse desafio que você me propôs. Mas a inteligência artificial nunca terá espírito nem alma. Então, quando nós oramos, isso a inteligência artificial nunca tirará de nós. Esse é meu quinhão de contribuição, da certeza que eu tenho que isso é, efetivamente, divino e humano. Obrigado, Cury. Nós esperamos que evolua sempre positivamente para o bem, que é o trabalho que você vem desenvolvendo há anos. Viu o seu escritório, viu você pessoalmente e nas aulas que você dá, nas palestras, nas viagens internacionais. E, por favor, continue esse trabalho que é fundamental para a sociedade. Que esse conhecimento acumulado seja transmitido e utilizado para o bem. Doutor Renato Offsley Blu, meus parabéns pelo posicionamento. Infelizmente, chegamos ao final do nosso tempo. Obrigado, Cury. E temos que encerrar aqui. A você que esteve conosco o nosso mais profundo agradecimento. Com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá. Tchau. Tchau.